Música 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 Giorgia Giorgia Tastro, convivido Friando Nela, segnalo Betro Trai a prova Esci de boa Não basta A manutenção A manutenção A manutenção A manutenção A manutenção A manutenção 12,5 12 Montemore A manutenção São a 2 From Leicine Essessem Passa Passa Invenção A manutenção 31 13 A CIDADE NO BRASIL 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 . 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 Primeira, segunda, terceira Ináuligasana na porta Inmintis nela Sa ilalina Para sa malalga matatala D-Y Andohoxia Pamba 2 points Chima, desa-dones Ináuligasana na porta Inmintis nela Para sa malalga matatala Sir Salazar Sampira Pamba Inagaan sa impai Chima, came here with yes 2 points Inmintis 2 points Napakiladang pala Shatlak, balikulupi Inmintis nela Pakikita sa pata Inmintis Inasargo at takong kalmato Kasapitang, siman At mintis nela Sa ilalim sa sila Inmintis Inmintis Yes sir Napararon na na Malaguntos na itahuan Shatlak, talpunti Inakaragin Shatlak, talpunti Sir Sinti Inakasana, malakasana Sir Sarto Inakasana Inakasana, malakasana Inakasana 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 ... ... ... ... ... ... A CIDADE NO BRASIL 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 Bate de Arso Mariano para o Makao O Makao, o Makao, o Makao, o Makao Romney Madesho, Tamaana E aí, galera, samosa Maravilha, galera, o Makao O Makao, o Makao O Makao, o Makao O Makao, o Makao 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 A CIDADE NO BRASIL Obrigado. Obrigado.